Muito bem, meus amigos da Transamérica, o nosso contato é com o jogador brasileiro Ilcinho, ex-São Paulo, Palmeiras, passou pelo futebol da Ucrânia, nesse momento defende o Filadélfia na Major League Soccer e conversa com exclusividade com a reportagem da Transamérica. Prazer em ouvi-lo. Prazer é meu estar participando, é isso mesmo, a gente está aqui na Filadélfia. Aí, por conta do coronavírus, né, Ilcinho, o campeonato está parado desde quando? Cara, a gente parou, eles mandaram a gente embora pra casa na quinta-feira passada, que é onde foi quando a Liga se pronunciou, a princípio eram por 30 dias, mas hoje a gente recebeu a mensagem que eles vão parar por mais 30, então até dia 30 de abril ou 10 de maio, aparentemente não tem nada. Nem treinos, né? Não, o pessoal mandou a gente embora pra casa, eles ficam mandando mensagens diariamente com os treinos, que a gente teria que fazer em casa pra manter, mas acredito que agora com esse um mês a mais de paralisação, até maio, acredito que eles vão dar uma diminuída nisso, mas o pessoal está falando pra gente se cuidar, ficar em casa, evitar sair, evitar grandes grupos, fazer o que pode pra continuar sem a doença. E você está conseguindo manter a forma física em casa? Tem o auxílio de um outro profissional ou está indo na raça mesmo? Não, o time manda diariamente pra nós, eu também tenho uma equipe, os meninos que me ajudam também, a gente está trabalhando diariamente por vídeo, mas agora, né, Carlos, antes eram só 30 dias, agora por baixo aí vão ficar uns 50 dias, então meio que a gente, eu posso voltar pras férias pra daqui a um tempo voltar a pensar em treino. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua rotina, né, você está com a família aí nos Estados Unidos, como é que tem sido o dia a dia pra vocês aí? Então, a gente, eu procuro manter o mesmo, tentar deixar o mais parecido possível, né, acorda cedo, mantém o café da manhã, depois do café da manhã a gente organiza a casa, deveres escolares antes e depois do almoço, depois eu entro os treinamentos por vídeo, e depois dos treinamentos a gente faz, sei lá, joga videogame, brinca com as crianças aqui, até da hora da janta e a hora de ir pra cama. Você tem dois filhos de quantos anos? Eu tenho uma menina de 9 e meu moleque faz 5 anos agora, dia 20 de abril. E vocês estão procurando sair o menos possível de casa? Como é que tem sido as restrições aí? Cara, sinceramente a gente sai zero de casa, eu saio pra fazer as compras da semana, todo mundo tá parando aqui, mas quando, as vezes que eu fui no mercado, tá bem tranquilo, o pessoal, tiramos só que não tem papel higiênico, o resto você consegue encontrar de tudo, no mercado tá tranquilo, não tá lotado também, então eu saio uma vez, faço as compras da semana e volto pra casa, eu chego em casa, eu tomo banho, faço toda a higienização devida, e a gente tenta manter o mais perto do normal possível, a gente sabe que é difícil, mas é o meio necessário. E vocês estão com medo, Iussinho? Cara, é, dá medo, né, a gente vê toda a repercussão, eu tenho medo, eu fico mais apreensível pelos meus pais, que estão no Brasil, né, que eles já são de idade, meu sogro e minha sogra também, meu sogro diabético, então a gente fica com medo sim, porque é algo que a gente nunca viveu, mas a gente fica mais apreensível pelos mais velhos, né. Sim, e você pensou em algum momento voltar pro Brasil? Não, eu e minha esposa em nenhum momento a gente cogitou isso, até porque até hoje a Liga ia só parar 30 dias, eles estavam pensando na hipótese da gente voltar aos treinamentos em duas semanas, mas hoje a gente recebeu uma mensagem da Liga avisando que eles pararão por mais 30, então até 10 de maio a gente não vai ter nada, então, mas a gente não, a gente prefere ficar aqui e tomar os cuidados necessários daqui. Iussinho, no time lá, no elenco, alguém acusou infecção por conta do coronavírus? Não, até a hora da parada, na quinta-feira passada, ninguém tinha acusado nada. E na Liga, apareceram muitos casos no futebol? Eu não fiquei sabendo, cara, de nenhum jogador da MLS que tenha pego, havia algumas suspeitas lá pro lado da Califórnia, que é onde é a concentração maior, né, por conta do vírus, mas também não foi confirmado se algum jogador da Liga ficou doente. O calendário vai mudar aí bastante do futebol por conta dessa situação? Porque, na verdade, ninguém sabe quando tudo vai voltar ao normal, né? Cara, aqui, diferente dos outros lugares, a gente não tinha tanto jogo. A previsão era fazer um jogo por final de semana, até 10 de outubro, quando acabava a fase de qualificação, pra entrar nos playoffs. Mas eu agora, eu tava vendo, tava lendo alguma coisa hoje, falando que a gente perdeu já 11 jogos em casa. Então eu acredito que, sem saber a data de volta, quando voltar, a gente com a risco aí de jogar umas três vezes por semana, né? Entendi. Ô, Wilson, você se adaptou bem ao futebol norte-americano, né? A Major League Soccer. Ah, é, foi pra um lugar que eu escolhi vir, né? Quando eu saí do Cháceres, fiquei um tempo no Brasil, conversando com o meu agente, eu falei, poxa, queria muito poder jogar nos Estados Unidos. Sabendo que aqui é outra realidade, é completamente diferente, eu vim pra cá, abracei essa causa e, cara, esse é o quinto ano, se ele ficou apertado, se a gente não sabe. Esse é o quinto ano, mas foram cinco bons anos pra mim aqui. Com quantos anos você tá? Eu faço 35 em outubro. É, faço 35 em outubro. Você pensa em encerrar a carreira aí? Cara, pretendo. Pretendo fazer mais um, esse ano, se terminar, o próximo, e vamos aí até a hora que meu corpo acusar, né? Porque a gente, com uma certa idade, algumas cirurgias, o corpo vai pedindo um pouco de respiro, né? Então, até onde meu corpo deixar, eu vou procurar jogar o máximo possível. Você tem muita tranquilidade aí pra viver a sua vida social? Cara, tenho, muita. Até quem vem me visitar aqui e fala, mano, você mora em fazenda, você mora num subúrbio, é afastado, tem muito mato, é muito terreno vazio, aqui é bem sossegado. Show de bola. Teus filhos, teus filhos já não estão mais indo pra escola, né? Tá tudo paralisado aí. Não, parou. A escola, aparentemente, parou por duas semanas. Aí, ontem, 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 mandaram mensagem que agora vão parar por oito semanas, ou doze, mas eles sempre mandam mensagem de texto, ligam, e-mail, estão sempre atualizando também nos deveres diários de casa. Você tem acompanhado bastante os times brasileiros, à distância? Sempre que posso, sempre que vejo, é sempre bom. A gente mata saudade também, né, do futebol brasileiro e estar acompanhando de perto. Show de bola. Ilcinho, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Transamérica. A gente queria saber um pouquinho aí da sua vida, da sua rotina. Na Major League Soccer, você se adaptou com muita facilidade, né? Tomara que você tenha ainda mais sucesso jogando por aí. E saúde acima de tudo, tá? Muito obrigado por tudo e boa sorte aí, amigo. É isso, eu que agradeço. Saúde pra vocês também. Transamérica Transamérica